Oi pessoal, hoje eu estou aqui gente pra finalmente mostrar pra vocês o meu material escolar de 2019, yay! E antes de começar o vídeo gente, eu vou responder duas perguntinhas que vocês estavam fazendo assim demais lá no insta e aqui no canal também E tipo assim, se vocês ouvirem alguns trovões, algum som estranho assim de fundo, é porque está chovendo muito gente, então tá dando vários trovões assim, sabe, bem da hora Mas enfim, ignorem isso gente, e a primeira perguntinha que vocês estavam fazendo assim demais era Talita, você estuda? Então gente, sim, eu estudo, eu faço um curso de inglês faz um ano já com a Mames, aqui em Sorocaba, na escola chamada Centro Cultural E assim, eu estou super amando gente, estou muito feliz de estar fazendo o cursinho com a Mames e a gente faz aula VIP Então é eu, a Mames e a professora, a gente está aprendendo bem, sabe, evoluímos bastante no inglês E a outra pergunta que vocês fizeram é se eu vou fazer faculdade, gente Antes de eu fazer faculdade, eu preciso fazer o supletivo Por que eu tenho que fazer o supletivo? Porque eu sou formada, pra quem não sabe, caiu de praquedas aqui no canal Foi esse há pouco tempo, a gente morava no Japão, por isso eu sou formada na escola japonesa E aí a gente veio pro Brasil, fez dois anos, né, em dezembro do ano passado, então faz dois anos que a gente está aqui no Brasil E por isso eu preciso fazer o supletivo, porque eu não tenho o diploma brasileiro, né, do ensino médio Então eu preciso fazer o supletivo pra eu conseguir esse diploma, pra, se eu fizer alguma faculdade aqui no Brasil Eu tenho diploma e eu consigo fazer a faculdade, não é mesmo? Então o meu foco é melhorar o inglês e terminar o supletivo esse ano, amém? Então é por isso que eu não tenho tanto material escolar, então vocês não, tipo assim, pra vocês não ficarem na dúvida Nossa, por que só isso, não é mesmo? Apenas dois cadernos? E enfim, gente, é isso, essas foram as duas perguntinhas que vocês estavam fazendo demais aqui no canal, lá no Insta Então é isso, gente, olha só, vou começar mostrando os cadernos, né, que são muitos, né, como eu disse Vou começar mostrando a primeira apostila, né, que é essa daqui, que eu tava usando ano passado Da metade do ano passado pro final do ano eu comecei a usar essa apostila aqui, mas, tipo, basicamente a gente já terminou essa apostila Quando voltar às aulas a gente vai ter uma revisão e aí vai fazer a prova e aí já vai trocar de apostila Então, ou seja, essa apostila aqui eu não vou usar mais, já vai trocar, né, mas enfim, ela tá aqui, né, pra levar E aí tem dois cadernos que eu vou usar esse ano, como eu disse, eu vou continuar o inglês e vou fazer o supletivo Então eu comprei um caderno só pro supletivo mesmo, pra focar E esse aqui vai ser o caderno do supletivo, gente, que é o de unicórnio Ai, ele é muito fofinho, gente, então ele é assim, olha, muito bonitinho Foi no vídeo, meu pai dizendo sim a tudo na papelaria, gente, ficou muito legal, bicho Se vocês não assistiram, o link vai estar aqui no box de informações, tá bom? Então depois que terminar esse vídeo, clica aqui e assiste lá que tá bem legal, olha só Vem vários adesivos aqui fofinhos de unicórnio Ai, que fofa a página decorada, gente, agora eu vi Porque só agora eu fui abrir, sabe, tirada do plástico, eu só tinha visto a capa, assim, não tinha pra ver ele aberto Mas enfim, ele é muito fofo E aí o caderno que eu vou usar pro inglês é esse aqui, gente, eu tô morrendo de calor Estou, assim, soando Mas enfim, olha, esse aqui é o caderno de... que eu vou usar pro inglês Ele é dos meninos, ai, ele é muito fofinho, pra quem não sabe, eu amo os meninos, eu amo unicórnio Coisas fofas, olha só, ele é assim por dentro Aí tem aqui as folhinhas, as folhinhas não, o adesivo, olha Bem bonitinho Então esse aqui vai ser pro inglês e esse aqui vai ser pro supletivo, tá? Esses dois cadernos E aí, de agenda, eu tenho essa daqui, gente, comprei pra esse ano, muito fofa Foi no vídeo, comprando meu material escolar à base de enquetes A gente gravou dois vídeos de comprando material escolar, meu pai dizendo sim E comprando a base de enquetes, esse aqui foram vocês que escolheram, gente Muito, muito, muito obrigada Então, se vocês não assistiram esse vídeo, o link vai tá aqui no box também Assistam lá depois que ficou super legal Então, olha só, é essa agenda aqui de pizza, né, bem bonitinha E aí as páginas dela, gente, é muito linda, olha Toda decorada, assim, tipo, nossa, muito fofa Eu super amei essa agenda, fiquei muito feliz de vocês terem votado nela E agora vamos para as pastas, né, eu não sei se eu vou usar muito pasta esse ano Mas por conta do supletivo, eu acho que eu vou ter bastante papel pra guardar Então tem essa pasta aqui que veio direto do Japão Sim, temos material escolar do Japão, gente Porque como o Papis vem passear no Brasil, ele trouxe coisinhas do Japão Então, olha só, tem essa pasta aqui da Alice no País das Maravilhas Muito fofa e tem dois, cinco divisórias aqui no cantinho pra você colocar os papéis Muito fofa E aí tem essa pasta aqui, que é da Minnie, gente Olha só, ela é só uma pasta mesmo Mas ela é muito bonitinha, então tem essas duas pastas aqui pra esse ano, não é mesmo? E agora vamos pra parte mais legal, assim, considera... Acho que é a parte mais legal, né, gente? Que é coisas que você coloca no estojo Caneta, lápis, lapiseira, borracha Enfim, essas coisinhas, né? Então a primeira coisa que eu comprei, que eu não comprei ano passado, foi uma régua, gente Essa régua aqui foram vocês que decidiram também lá no vídeo de ir comprando a base de enquete Então ela é rosa grandona, de 30 centímetros 30 centímetros, uma régua normal mesmo Bem legal Então, temos uma régua esse ano, não é mesmo? E aí tem dois... Ai, como que é? Nossa, gente, me deu branco Marca-texto Temos dois marca-textos da Stabilo Olha só, então tem esse rosa aqui E tem esse verde-água, bem bonitinho, né? Eu nunca comprei marca-texto da Stabilo Então eu comprei esse ano e... Sério, gente, eu comprei porque o pessoal fala que é muito bom Eu fiquei tipo, ai, o pessoal... Se o pessoal fala que é bom, eu também quero Aquelas, né? E aí eu aproveitei já o vídeo do papo dizendo assim É tudo, né? Aí eu... Peguei junto, né, gente? Aí de lapiseira... Calma, calma que tem mais lapiseira Tá no cantinho ali Mas eu tirei agora essa daqui Que são duas lapiseiras E aí vem o grafite Um pacotinho de grafite aqui no canto É meio que um kit, sabe? Da Faber-Castell, olha só Muito fofa E é 0.5 a lapiseira Então eu acho que ela é boa, gente É isso Eu achei ela bem fofa também, gente O design dela é muito fofinho Vem uma rosa e uma roxa E aí, de caneta, gente? Eu achei esse kit aqui Da Faber-Castell também Muito bonitinho Que são canetas cores pastéis, gente Olha que linda, maravilhosa Olha Ela vem uma azul, uma verde água Uma roxa e uma rosa E a ponta é fina É 0.4 0,4 Não sei como vocês falam Mas é bem fininha a ponta Canetas que eu adoro, né? Ponta fina Muito boa Então é muito bonitinha, gente Peguei esse kit aqui também E aí, continuando na parte de canetas Coisas de estojo Temos bastante, gente Então vocês vão ter que aguentar aí Olha só Temos mais uma lapiseira Que é essa rosinha aqui, gente Muito linda E ela é de você se chacolhar Então, tipo, você faz assim E aí sai o grafite Eu achei super legal, gente Eu nunca vi uma lapiseira dessas aqui no Brasil Eu tinha bastante nesse estilo no Japão Mas aí a gente tava comprando lá Matéria escolar e gravando vídeo pra vocês E aí a Moms mostrou essa lapiseira Eu falei Ah, meu Deus Tudo bom? Eu quero E aí, olha só Ela está aqui A Moms comprou uma pra ela também Muito fofinha, gente Então ela é rosa E aí, o que mais que nós temos aqui? Temos dois marca-textos Eu ia falar marca-página Mas não é marca-página É marca-texto Que é essas duas canetas aqui, gente Então tem essa daqui Que vem amarelo e azul E tem essa daqui Que vem o amarelo e o rosa Então eu achei bem legal Porque é tipo dois em um, sabe? Então é bem útil, não é mesmo? Duas canetas É, duas canetas em uma só E de lápis, gente Tipo assim Eu meio que não comprei o lápis Eu tinha comprado um lápis Só que foi perdido o lápis Não sei se caiu na sacola Não sei se ficou na loja Mas enfim Tem lápis aqui, gente Que eu comprei ano passado E acabei não usando, né? Então vou continuar com eles mesmo Tem esse aqui dos Minions Que ele é o kit do caderno, né? Que eu mostrei pra vocês Então tem esse Tem um aqui do Japão Que ele é de ursinhos Tem esse aqui Que ele tem a tabuada Aquele lápis, né? Pra você colar na prova Mentira, gente Você não pode usar isso aqui na prova Tá bom? Não façam isso Então ele assim Tem a tabuada aqui E tem esse aqui Que é da Moranguinho, gente Muito, muito fofo E continuando Na parte de estojo, gente Calma que vai ser longa essa parte, né? Porque temos bastante coisas aqui Esse ano Tem esse kit aqui de borracha Que eu tenho uma história Pra contar pra vocês, gente Se vocês assistirem o vídeo De com o meu material escolar De 2018 No caso, do ano passado Eu mostrei esse kit É de borracha aqui Da Faber Castel Uma borracha rosa E uma roxa O que acontece? Esse kit Fechado Lacrado É do ano passado, gente Nós não usamos Por quê? Porque eu fui usando a borracha Que eu tinha ainda De 2017 Então, enfim Durou a borracha Ainda estava, né? Intacta Então fui usando Fui usando Fui usando E vou trocar esse ano, gente Então esse ano Esse pacote será usado Será aberto, tá bom? Então por isso não compramos borracha Esse ano, né? Tinha necessidade de comprar Esse pacote fechado aqui em casa, né? Então é isso E aí de marca páginas Tem dois marca páginas, gente Ó, na verdade tem três Esse aqui também é o marca páginas Então tem esse aqui Que ele é do Japão Olha Ele é bem fofinho É de café da manhã Então ele vem um pão Um pão francês Vem um pão com manteiga E vem um ovo Bem aleatório assim, né? Bem bonitinho mesmo Aí tem esse aqui também Que é do Japão Que é da My Melody É da My Melody? É da My Melody Muito fofinho, gente Olha só Aí você É meio que um livrinho Aí você abre assim Tem os marca páginas Vem cinco marca páginas aqui Muito bonitinho Aí tem esse marca páginas aqui Que ele é básico, né? De cinco cores O orange, azul, rosa, verde e amarelo E aí tem esse aqui Que não é um marca páginas É um bloquinho de notas Que ele é muito fofo Mas eu já vou mostrar junto já Porque é meio que faz companhia, né? Pra turminha ali do marca páginas Esse aqui, gente Ele é muito legal Por quê? Porque ele é um pacotinho de biscoito Como vocês podem ver Olha, ele é um pacotinho de biscoito Bem famoso do Japão Esse bloquinho de notas É do Japão Então, olha só Quando você abre Vem um bloquinho em formato de biscoito Ai, gente, fala sério Isso não é a coisa mais fofa Você vai fazer as suas notações No biscoito Apenas É isso, gente Aí depois você vai guardar o seu bloquinho No pacote do biscoito Olha só É muito bonitinho Dá até dó de usar, gente Sério E agora sim Vamos pros estojos Não é mesmo, gente? Então O estojo que eu comprei esse ano Foi esse aqui De alpaca Olha só Que bonitinho, gente Ele é cor de rosa Tem cactos Tem alpacas E tem mais cactos E mais alpacas Então O tema do estojo é alpacas Como vocês podem ver, né? Não coloquei nada ainda, gente Dentro, né? Mas esse é o estojo desse ano O estojo que eu usei ano passado Foi esse aqui De unicórnio Muito, muito, muito fofo Talvez eu use esse ano também Porque eu sou uma pessoa que Eu amo trocar de estojo, gente Tipo assim Durante o ano Eu troco várias vezes Então Esse ano Como o Papis trouxe estojos do Japão Provavelmente Eu vou trocar várias vezes Os estojos, gente Então, olha Tem esse aqui O de unicórnio Nossa, a pessoa tá falando rápido Aí começa a falar tudo errado no vídeo, né? Aí tá Tem esse estojo aqui Que ele é muito, muito, muito bonitinho Olha Ele é como se fosse um gatinho Assim Tem esse cordãozinho Pra você colocar no braço, olha E carregar assim Se você quiser Ou sei lá Do jeito que você quiser usar, né, gente? Ele é assim Muito bonitinho Verde água E aí Tem esse estojo aqui Que o Papis trouxe também Do Japão Que ele é desses bichinhos aqui, gente Eu usei muito no Japão Sério Ele era um dos meus favoritos Mas em primeiro lugar Era esse estojo aqui E aí Dentro do estojo, gente Olha só como tá cheio Eu vou tentar abrir Sem derrubar nada Olha Tá muito cheio Tem muita coisa do Japão Né? Tipo Meu material escolar Inteiro estava lá no Japão Então como faz dois anos Provavelmente As canetas devem ter secado E espero que não, né, gente? Porque eu quero muito Usar as canetas do Japão Então, olha Como vocês podem ver Tem várias e várias canetas Eu vou tentar tirar aqui Pra vocês verem Tem mais, gente Não é isso, olha Tem muitas canetas Então eu vou depois fazer o teste Pra ver se tá tudo funcionando Vou separar as que tá E as que não tá, né Funcionando É, tem coisinhas que eu vou usar sim Como por exemplo Calma aí Tá nesse estojo aqui Coisas que eu vou usar esse ano Como por exemplo Régua, gente Tem essa régua aqui Do Lining Que ela é muito fofa E ela abre Então assim fica 30cm A régua E assim Ela fica 15 Olha Muito bonitinha Então ela é super prática também Pra você colocar no estojo E aí tem caneta Ah, gente Tem uma lapiseira aqui também Olha só Tem outras lapiseiras Mas a que eu achei assim De cara É essa daqui Que você chacoalha Olha só Isso aí é dramático Eu falei pra vocês Que eu tinha muitas dessas E ainda tem muitas lá no Japão, gente Então quando eu voltar pra lá Eu vou mostrar pra vocês Vou fazer um vídeo O que tem dentro do meu estojo Depois de anos Porque sério Nem eu lembro direito Mas só as coisas favoritas Assim que eu lembro Mas sério Tem muita coisa E aí tem mais caneta Aqui também, gente Então é isso E aí Ah tá E no estojo do ano passado Gente, também tem coisas Que eu vou reutilizar Porque tá tipo Super de boa Como por exemplo Essa tesoura aqui Que ela é de jacaré Então você puxa E vira uma tesoura Olha Parece uma caneta Mas na verdade é uma tesoura Muito bonitinha Aí tem mais um corretivo Ou branquinho, né Esse aqui é da Faber Castell Porque ele é do Brasil Então, ó Ele é vermelhinho Aí tem cola Que é necessário, né Você ter uma cola Assim por precaução Tem cola aqui, gente Ah, olha Temos cola A pessoa nem vê, né A pessoa mostra o negócio É do ano passado, gente Porque eu não usei muito Então, por isso que eu tô falando Será que tem cola? Não usei, então tem, né E aí Tem vários e vários Ai, meu Deus Tá caindo aqui Marca texto Então esse aqui Que foi do ano passado também Que é da Faber Castell Tem o roxo e o rosa Vou usar esse ano novamente Porque não acabou tudo, né, gente Tem lapiseira Aí tem mais caneta Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo De estilo que eu fiz no Japão Mostrando o que tem Dentro do meu estojo, gente Que daí eu mostro mais específico Assim, eu faço literalmente Um tour pelo meu estojo Se vocês não assistirem Esse vídeo que eu gravei Lá no Japão O link vai tá aqui no box Ele tá super legal Eu mostrei o que tinha Dentro desse estojo aqui Na época que eu estudava Lá no Japão Então assistam Que tá bem legal Se vocês quiserem Eu posso gravar um Versão brasileira, né, gente E aí, por último De bolsinhas, assim Tem essa daqui Que eu coloco os marca páginas Que é das princesas Olha, muito fofinho Aí aqui dentro Tem várias divisórias Tem essa E essa daqui também É, tem uma divisória só Eu falei várias Mas tem uma E dentro dessa divisória Tem um band-aid Que é transparente, gente Então é isso Por que que tem band-aid? Porque eu sou atrapalhada Então, sei lá, né É bom ter band-aid E por último, gente Que não pode faltar De um kit de material escolar Não é mesmo É o quê, gente? O que que tá faltando Nesse vídeo? A mochila, é claro Então, tcharam Aqui está a mochila desse ano, gente Eu escolhi essa daqui Que eu comprei no vídeo também Uh! Praticamente muitas coisas aqui Que tá de material escolar Coisas do Brasil Eu comprei gravando vídeo pra vocês Então se vocês não assistiram Assista depois Que ficou super legal E aí, essa mochila aqui Foi no vídeo papo dizendo sim E ela é muito linda, gente Sério, favoritíssima Tem um coraçãozinho aqui Eu achei ela super Tumblr Kawaii Mas aí, aqui na frente Tem um bolsão, olha Pra você colocar Coisinhas que você quiser colocar E ela é super espaçosa por dentro Apesar de não ter divisória Tudo bem, não tem problema Porque tem um bolsão aqui na frente Então, ela é assim, cor de rosa Provavelmente no vídeo Ela tá aparecendo Branca, talvez Ou um rosa bebê Mas ela é rosa bebê, tá, gente? E aí, é isso Eu achei ela muito bonitinha E esses são os meus materiais escolares De 2019, gente Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você não gostou Não esquece de deixar bastante seu like Se inscrever aqui no canal Se você é novo e ainda não é inscrito E deixe bastante like também Se vocês querem que eu faça um vídeo Mostrando o que tem dentro do meu estojo Depois eu vou arrumar ele tudo certinho Vou colocar tudo que eu vou usar esse ano E aí, se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo Mostrando só o que tem dentro dele, tá bom? O estilo que eu gravei lá no Japão E é isso, gente Se você gostou do vídeo Deixe seu like Inscreva aqui no canal Se você é novo e ainda não é inscrito Siga eu e o Yamamis lá no Instagram também E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau! Tchau!